E aí, pessoal? Beleza? Quarta-feira, friozinho, muito bom. E aqui na Casa Super Saldo está sim de novidade. Se você está acompanhando as nossas redes sociais, você sabe que aqui está uma loucura. Então, começando com essas loucuras, segunda-feira, se você estava presente aqui nas nossas redes, você sabe que eu postei uma lista imensa de geladeira a preço, olha, de saldo. Aquela coisa maravilhosa que a gente gosta, promocional. E eu disse que essa semana toda, vem cá, vai mostrando para o pessoal o que chegou. Eu disse que essa semana ia ser só geladeira, mas olha só o tanto de coisa que chegou. Tem fogão a partir de 680 reais. Isso em 10 meses sem juros. E olha só, chegou Panasonic, Brasemp, chegou Consul, olha só essa que bonitinha, essa Panasonic. Lembrando que Panasonic, ela é super econômica. E tem também aquela primeira que a gente mostrou, que é a pretinha, bonitinha, com a porta de vidro. Mas, mais irresistível que isso... Ah, chegou o freezer também, olha só. Bom, mas, mais irresistível que tudo isso, que a geladeira preta, chegou celular. Então, bom, eu ia falar de geladeira, mas vou falar de celular. Bom, aqui para vocês, eu vou passar o quê? Aquele valor maravilhoso, via Pix, que eu sei que você tem e eu sei que você não vai perder essa promoção. Porque, olha, essa listinha, como sempre, que chega para a gente aqui no final da noite, ela está maravilhosa. Mas, vamos ao que interessa. Olha só, esse aqui é o A22. A22, ele tem quatro câmeras, 128 gigas, ele tem quatro de RAM. Nesta maravilha, olha só como veio. Juliana, qual a varia dele? Minha pessoa, olha só, a varia é isso aqui, é a caixa. Você não pode perder essa oportunidade. Completinho, está lacrado, isso aqui está lacrado. Olha só. Nesta maravilha, você paga R$ 1.099,99. Temos também o A22. Aí você vai falar, Juliana, mas o A22 de novo? A diferença é que este aqui, este aqui, também lacrado, bonitinho, é 5G. Então, para você que está procurando um aparelho 5G, seu momento chegou. E nesse daí, você vai pagar R$ 1.249,99. Tenho também o Galaxy A13, também lacrado, 128 gigas, quatro de RAM. Também quatro câmeras, roxinho, bonitinho. Nesse daí, você vai pagar R$ 809,99. Ah, ele não é roxinho não. Olha, meu câmera está falando que não. É o A13, ele é preto. Nesse daí, você vai pagar R$ 899,99. Agora sim, indo para o roxinho, bonitinho. Também 128 gigas, quatro de RAM. Também quatro câmeras, R$ 1.229,99. Olha este M13, 128 gigas, também. Esse daí é câmera dupla. Ele é quadro. Ô, meu Deus do céu. Esse aqui, é porque eu estou lendo a lista e estou falando para você. Esse aqui, o M13, ele é quatro câmeras também. Nesse M13, 128 gigas, você paga R$ 809,99. 23, esse daí também, 128 gigas. Mas esse, ele tem seis de RAM. Que loucura. Olha, o M23, você paga R$ 1.499,99. Não quer Motorola? Ô, não quer Samsung? Temos também Motorola. Esse daqui, olha só, está até no plástico. Que maravilha. Moto G60S. Esse daí, 128 gigas. R$ 1.349,99. Quer mais barato que isso? Olha só esse M, G... Não, Motorola G30. Esse aqui também, 128 gigas. Com 4G RAM, você paga R$ 1.149,99. Agora, falando de produto top, olha isso aqui. Gosta da linha S, gosta de Samsung. S21 FE. Nesse daí, você paga R$ 2.289,99. Agora, olha esse Motorola, G22. 128 gigas. Presta atenção nesse preço, hein? R$ 899,99. Estou falando até mais baixinho, pra você prestar bem atenção neste vídeo, porque ele tá uma loucura. Por último, e não menos importante, mas sim, mais especial. Você que não dá nada por positivo. Ah, Juliana, eu não gosto de positivo. Você vai mudar de opinião agora. Vou fazer você mudar de opinião. Olha só esse aqui, que bonitinho. Atrás, não dá pra mostrar que tá latrado, né? Mas esse aqui é 64 gigas, meu irmão. 64 gigas, você paga, olha só, R$ 399,99. Até o meu câmera olhou pra mim agora. É isso mesmo. R$ 399,99 num aparelho de 64 gigas. Lacrado só na Casa Superstado. Então vem pra rua Doutor João Ribeiro, número 354 e fui.